Clássico, agora pelo Campeonato Paulista, David chuta no rebote de Marcos Caio, faz Santos 1, Palmeiras 0. Tiago Matias derruba Léo na área, pênalti. David cobra, 2 a 0. Segundo tempo, Alex cobra o escanteio, tuta de cabeça, diminui para o Palmeiras, 2 a 1. Rodrigão domina e marca, final Santos 3, Palmeiras 1.